Bom, então aqui, vamos lá, um Fiesta Motor Sigma 1.6, aqui já está desmontado, eu vou mostrar para vocês o que precisa desmontar aqui e associar correia dentada com bomba d'água, por quê? Para você ter acesso à bomba d'água, para você trocar a bomba d'água, você vai ver que a bomba d'água vem por trás aqui da correia dentada e é o suporte, a rosca do tensor da correia dentada é na bomba d'água. Então, você vai ter que arrancar o tensor, mexeu com o tensor, mexeu com a correia dentada. Então, bomba d'água associada à correia dentada. E a correia dentada está associada a arrancar a tampa de válvula. Tirar a tampa de válvula está associada a mexer com o cabo de vela. Então, por que eu estou começando com esse vídeo? Para você ter ideia do que é. Vai mexer com bomba d'água, vai incluir o sistema de correia dentada, você já pode pôr no orçamento o kit de correia dentada, junta da tampa de válvula e cabo de vela, 90% dos cabos de vela quebram. Ah, eu coloquei aqui e ficou bom, legal, pegou para o cliente, passa 15 dias, 20 dias e o carro começa a falhar. Você vai ver aquele cabo de vela que você forçou para tirar e já deu trabalho. E 100% dos carros que chegam aqui está enferrujado aqui porque entra água, está vendo? Olha que coisa. Impressionante, não é? Então, é assim, no orçamento de bomba d'água você vai ver que vai, na hora que chegar no final do serviço, você vai ver que você trocou cabo de vela, vela, correia dentada. Então, às vezes uma bomba d'água ali, o orçamento às vezes explode, tá? E uma dica aqui que eu já sofri é bomba d'água original. Não adianta pôr as marcas aí, tá? Não adianta. Teve alguém com sorte aí que usou uma bomba d'água diferente da original e rodou um tempo. Mas a probabilidade é gigantesca das paralelas da defeito, de todas as marcas. Eu não vou citar marca aqui que me interessa. Então, põe original que você vai ter sucesso. Rolamento de tensor original, que aqui na minha cidade é mais barato que paralelo. A correia dentada eu usei marca de saio até original, né? São marcas que fabricam para a original, para a montadora. Mas eu comprei no mercado paralelo. Mas é de qualidade de montadora, tá bom? A correia de acessórios também, que a correia de acessórios é elástica, né? Uma 6PK 1030, 1035, uma coisa assim, elástica. E a junta de tampa de válvula também é original. Cabo de vela você pode pôr aí um NGK, um Bosch, qualquer coisa assim. Então, vamos lá. Quem tinha dúvida aí, eu vou falar para vocês como é que faz o sincronismo aqui, tá? Eu estou usando o relógio comparador, porque eu tenho um esquema aqui de fazer esse serviço perfeito, com ferramenta que eu tenho caseira aqui. É igual ao original, tá bom? Então, vamos lá. Detalhes, as três polias são sem chaveta, então eles falam de polia louca. Então, essa polia aqui não tem uma posição exata com o comando, tá? Essa polia pode estar em qualquer posição com relação ao comando que não tem chaveta. Então, não adianta ter marquinha aqui, você não vai encontrar marquinha aqui, tá? Não tem. Polia louca, polia louca. Aliás, do virabrequim também é polia louca. Puxa, então eu vou me perder aí, isso. Então, o vídeo aqui, espero que vocês não se percam, tá? Então, qual que é a minha ferramenta aqui? Relógio comparador para pôr no ponto morto superior, ok? Está ali cravado no zero, ó. E os comandos aqui alinhados na chaveta aqui, na cova aqui. Ah, mas como é que eu sei que essa cova está para cima, está para baixo? É só você vir aqui no primeiro cilindro e esses câmeros aqui do comando, tem que estar um viradinho para o outro na parte de cima, tá vendo? Nessa condição aqui, ó. Beleza? Escape, admissão, viradinho meio para cima, meio para dentro, viradinho para o outro. Chique? Aí você vai achar aqui o rasgo do comando, ele vai ficar faceando aqui. E eu vou usar uma lâmina aqui que eu vou mostrar para vocês. aqui é uma lâmina de espessura 3,16 polegada, milímetro, 4,5 milímetros aproximadamente. Tá? Então, ela vem aqui, ó, e encaixa aqui, ó. Tá vendo? Vou pôr aqui em cima o comando, o cabeçote, ó, para vocês verem. Chique, ó, só entrou lá. Beleza? Ó, não fica com folga nada, ó. 4,5 milímetros. Tá bom? Ó. Sai perfeitinho, encaixa perfeitinho. Chique. Esse é o sincronismo do motor. Agora eu vou falar para vocês das peças que precisam desmontar. Aqui tem a galera que gosta de tirar o reservatório, eu não evito. As mangueiras aqui são bem flexíveis, então dá para você tombar ele de lado aqui, tá vendo? Ele estava ali. Você puxa ele meio que para cima do motor, não vaza água nada. Tá? Arranca-se aqui o coxinho. Coloquei ele de volta aqui só para vocês entenderem. Arranca-se aqui o suporte aqui de cima, né, que é esse daqui, ó. Você vai tirar ele aqui, né? 19 aqui, se eu não me engano. É. E o parafuso aqui é esse aqui, ó. Acho que é 17. Ok? Vai tirar o nosso amigo coxinho. E em seguida vocês vão soltar aqui o alternador. Por que que a gente tira o alternador fora aqui, viu? Vamos deslatar ele. Porque esse suporte aqui, ó. Que segura o alternador, ó. Deixa eu pôr ele mais ou menos aqui. O carro é meio praeiro, então está tudo oxidado aqui. Então, esse suporte aqui, ó. Ele segura o alternador, tá vendo? E tem aquele parafuso, esse abençoado parafuso aqui, ó. Lá escondidinho atrás do alternador. Você vai ter que tirar ele, tá vendo como ele é bem ruim? A posição dele aqui, pra você trocar a corredentada. E também mexer na bomba d'água. Então, você vai ter que deslocar o alternador, tirar esse suporte que vai. E aí, esse parafuso aqui, o próprio alternador já prende um deles aqui. Já prende, aqui, ó. Já prende esse suporte, né? Parafuso comprido, alternador. E ainda tem dois aqui escondidinho, tá vendo? Ele fica ali escondido, ó. Tem dois aqui escondidinho, pra você soltar essa peça aqui. Tirou essa peça. Você vai ter esse acesso aqui, desde a hora que eu comecei o vídeo. Aí, você vai mexer na bomba d'água. Tem que fazer o sincronismo. Para fazer o sincronismo, tem que pôr o ferramental lá atrás. Tem que arrancar a tampa de válvula. E tem que arrancar os cabos de vela. Para conferir o sincronismo. Você vai ter que girar o motor, né? O virabrequim duas vezes para dar uma volta completa. Então, duas voltas no virabrequim, para dar uma volta completa no comando. E aí, fica mais fácil você arrancar todas as velas de ignição. Tá bom? Que fica mais leve para você girar o motor. Acertou o sincronismo? Conferiu? Arranca a régua lá. A ferramenta. Gira o motor duas vezes. Acerta o ponto morto superior exato no zero ali. E tem que encaixar a ferramenta filé. Putz, testou em um dos comandos. Solta aqui o comando. Aqui é sextavado meia polegada. Tá bom? Meia polegada. Treze. Mesmo você usando um soquete sextavado, ele vai roçar aqui o parafuso. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Soquete treze. Veja o soquete errado. E realmente está errado. Agora a soquete meia polegada. Olha que beleza. Não esqueça que eles estão mexendo com o carro Ford. Ford tem muita polegada. Então é meia polegada. Lá atrás a chapa. Três dezesseis de polegada. Ok? Vamos lá agora no aperto aqui das polias. Duas polias de cima. Sessenta newton, né? Mais ou menos seis quilos de aperto. Polia do virabrequim. Quarenta newtons. Mais ou menos quatro quilos. E meio. Mais noventa graus. O que você está querendo, bem? A cachorra latina aqui. Então, a sessenta... Você quer atenção, é? Você quer atenção, é? Só tranquilo. Você quer atenção, é? Oh, meu Deus. Vamos lá. Voltando aqui. Sessenta newton. Seis quilos. Lá embaixo, quarenta e cinco newtons. Mais noventa graus. Deu o aperto disso aí. Lembrando que na hora que você for tirar aqui. Começar tirando a correia elástica daqui de baixo. Antes de tirar a correia elástica. Eu acho legal você te soltar esses quatro parafusos aqui da bomba d'água. Que com a correia fica mais fácil para segurar a polia e soltar. Quem quiser apertar essas polias com o torquímetro. É um quilo. Tá? Dez newton aí. Beleza? Bom, galerinha. Eu acho que eu ajudei vocês. Espero que o vídeo possa estar ajudando. Espero que o canal esteja ajudando vocês. Coloquem nos comentários as dúvidas. As dicas. Que a gente também aprende muito com vocês que colocam nos comentários. Beleza? Esqueça de se inscrever, compartilhar, dar like e dislike. E tamo junto. Falou? Um abraço. Fui. Um abraço. 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 Um abraço.